O Homem Espiritual, volume 1, por Watwani. Primeira parte, introdução à doutrina do espírito, da alma e do corpo. Capítulo 4, a salvação. Vejamos em primeiro lugar, acerca do castigo do Calvário. A morte entrou no mundo por meio da queda do homem. Referimos-nos aqui à morte espiritual, que separa o ser humano de Deus. Ela entrou através do pecado do primeiro homem e continua entrando assim até o dia de hoje. A morte vem sempre por meio do pecado. Vejamos o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Primeiro, ele afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão pecou introduzindo o pecado no mundo. Segundo, e pelo pecado entrou no mundo a morte. A morte é sempre resultado do pecado. E por último, ele ensina que a morte não apenas atingiu a ou passou sobre todos os homens. Ela literalmente penetrou em todos os homens. Ela permeou o espírito, a alma e o corpo de todos. Não existe parte do ser humano pela qual ela não tenha passado. É imperativo, portanto, que o homem receba a vida de Deus. O caminho da salvação não pode ser o da reforma humana, porque a morte é irreparável. Para que o homem seja salvo da morte, o pecado tem de ser castigado. É exatamente isso que a salvação do Senhor Jesus realiza. O homem que pecar deve morrer. A Bíblia faz essa afirmação. Nem os animais, nem os anjos podem sofrer o castigo do pecado em lugar do homem. É a natureza triuna do homem que peca, porquanto é ele que deve morrer. Somente um homem poderia fazer expiação pelo homem. Todavia, nem mesmo a morte de um homem qualquer poderia fazer expiação pelo seu pecado. Pois este faz parte da condição humana. Então o Senhor Jesus veio e tomou sobre si a natureza humana, para assim ser castigado no lugar da humanidade. Como ele jamais cometeu pecado, por ter uma natureza humana santa, podia por sua morte fazer expiação pela humanidade pecaminosa. Ele morreu como nosso substituto, sofreu o castigo de todo o pecado e ofereceu a vida como resgate por muitos. Consequentemente, todo aquele que nele crer não será mais julgado. Isso lemos em João capítulo 5, versículo 24. Quando o verbo se fez carne, alcançou toda a carne. Como a transgressão de Adão representa a transgressão de toda a humanidade, assim também a obra de um só homem, Cristo, representa a obra de todos. Precisamos compreender a abrangência da obra de Cristo, para que possamos entender a redenção. Por que o pecado de um só homem, Adão, pode ser considerado o pecado de todos os do presente e do passado? Porque Adão é o cabeça da humanidade, através de quem todos os demais homens vieram ao mundo. Semelhantemente, a obediência de um só homem, Cristo, torna-se a justiça de muitos, tanto do presente como do passado. É que Cristo constitui a cabeça de uma nova humanidade, a qual temos acesso por meio do novo nascimento. O episódio narrado no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, pode esclarecer essa questão. Para provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi, o escritor relembra que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e que este o abençoou. A partir daí, conclui que tanto o dízimo de Abraão como a benção eram de Levi. Como assim? Porque aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Sabemos que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Levi. Portanto, Levi era bisneto de Abraão. Quando Abraão deu o dízimo e recebeu a benção, Levi ainda não havia nascido, nem seu pai, nem seu avô. Todavia, a Bíblia considera o dízimo e a benção de Abraão como sendo dada a Levi. Como Abraão é menor do que Melquisedeque, Levi também é menos importante do que aquele rei. Esse episódio nos ajuda a compreender por que o pecado de Adão é o pecado de todos e por que o castigo que Cristo sofreu é considerado o de todos. É simplesmente porque na ocasião em que Adão pecou, todos os homens ainda estavam presentes nele. Da mesma forma, quando Cristo foi castigado, todos os que vão ser regenerados estavam presentes nele. Desse modo, seu castigo é considerado como a punição de todos e quem crer em Cristo não será mais julgado. A humanidade deve ser castigada. Por isso, o Filho de Deus, o Homem Jesus Cristo, sofreu lá na cruz pelos pecados do mundo, tanto em seu espírito como em sua alma e em seu corpo. Consideremos primeiro seu sofrimento físico. O homem peca através do pecado e nele desfruta temporariamente dos prazeres do pecado. Consequentemente, o corpo deve ser objeto de punição. Quem pode avaliar os sofrimentos físicos do Senhor Jesus na cruz? Os sofrimentos de Cristo no corpo estão claramente preditos nos textos messiânicos. Traspassaram-me as mãos e os pés, como podemos ler no Salmo capítulo 22, versículo 16. O profeta Zacarias chamou a atenção para aquele a quem traspassaram, como lemos em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Suas mãos, seus pés, sua fronte, seu lado e seu coração foram transpassados pelos homens, pela humanidade pecaminosa e em favor dela. Ele recebeu muitos ferimentos. Teve febre bem alta, pois o peso do seu corpo, totalmente pendurado na cruz, sem apoio, impedia que o sangue circulasse livremente. Sofreu uma sede extremamente aguda e por isso clamou, A língua se me apega ao céu da boca. Na minha sede me deram a beber vinagre. Como lemos em Salmos capítulo 22, versículo 15 e também no capítulo 69, versículo 21. Tudo que o corpo humano precisa sofrer foi aplicado ao corpo dele. Assim, ele sofreu fisicamente até a morte. É fato que ele poderia escapar desses sofrimentos, por isso estava ao seu alcance. Todavia, ele ofereceu voluntariamente o seu corpo, para suportar provas e dores incalculáveis. E não recuou nem por um momento, Enquanto não viu que tudo já estava consumado. Como lemos em João capítulo 19, versículo 28. Só então entregou o Espírito. Entretanto, não foi apenas o seu corpo que sofreu, mas sua alma também. A alma é responsável pela nossa consciência pessoal. Antes da crucificação, deram a Cristo vinho misturado com mirra, como sedativo para aliviar a dor. Mas ele não aceitou. É que não queria perder os sentidos. A alma humana tem desfrutado dos prazeres do pecado em toda a sua plenitude. Por isso, Jesus precisava sofrer a dor dos nossos pecados em sua alma. Ele preferiu beber o cálice que Deus lhe deu, a beber o cálice que entorpece os sentidos. E como é vergonhoso o castigo na cruz, ela era usada para executar escravos fugidos. Um escravo não tinha nem propriedades, nem direitos. Seu corpo pertencia ao seu dono. Portanto, poderia ser castigado na cruz mais vergonhosa. O Senhor Jesus tomou o lugar de um escravo e foi crucificado. Isaías chamou-te o servo. Paulo afirma que ele tomou a forma de escravo. E como escravo, ele veio para livrar a nós, que estamos sujeitos a uma vida inteira de escravidão, ao pecado e a Satanás. Somos escravos das paixões, do temperamento, dos hábitos e do mundo. Somos vendidos ao pecado. Contudo, ele morreu por causa da nossa escravidão e levou sobre si toda a nossa vergonha. A Bíblia diz que os soldados tomaram as roupas do Senhor Jesus, como lemos em João capítulo 19, versículo 23. Portanto, ele estava quase nu quando foi crucificado. Essa é uma das vergonhas da cruz. O pecado tira a nossa bela roupa e nos deixa despidos. O Senhor Jesus foi despido diante de Pilatos e novamente no Calvário. Como será que sua alma santa se sentiu diante de tal afronta? Isso não será um insulto à santidade de sua pessoa? Uma agressão que o cobriu de ignomínia? Quem é capaz de entender seus sentimentos naquele momento trágico? Todo homem havia desfrutado da aparente glória do pecado. Por isso, o Salvador teve de suportar a real vergonha do pecado. Verdadeiramente tu, Deus, o cobriste de ignomínia, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Não obstante, ele suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia. Fizemos aqui citações do Salmo 89, nos versículos 45 e 51, bem como o de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ninguém jamais poderá avaliar o extremo sofrimento porque passou a alma do Salvador na cruz. Muitas vezes avaliamos seu sofrimento físico, mas não atentamos para o sentimento de sua alma. Uma semana antes da Páscoa, ele disse, Agora está angustiada a minha alma, como lemos em João, capítulo 12, versículo 27. Isso é referência à cruz. Quando ele estava no jardim do Getsemane, novamente afirmou, A minha alma está profundamente triste até a morte, como lemos em Mateus, capítulo 26, versículo 38. Não fosse por essas palavras, nunca saberíamos que sua alma havia sofrido. No capítulo 53 de Isaías, o profeta diz que sua alma se tornou uma oferta pelo pecado. Que ela trabalhou e que derramou sua alma na morte, como você pode conferir nos versículos 10 ao 12. Jesus levou sobre si a maldição e a vergonha da cruz. Por isso, todo aquele que nele crê, não mais será amaldiçoado nem envergonhado. Seu espírito também sofreu em extremo. É pelo espírito que temos comunhão com Deus. O Filho de Deus era santo, irrepreensível, imaculado, separado dos pecadores. Seu espírito achava-se ligado ao Espírito Santo, existindo entre eles perfeita unidade. Em seu espírito, jamais ocorreu nenhum momento sequer de perturbação e dúvida, pois ele gozava da presença permanente de Deus. Não sou eu só, declarou Jesus. Porém, eu e aquele que me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Como vemos a declaração do nosso Senhor em João, capítulo 8, versículos 16 e 29. Por essa razão, ele podia orar assim. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Como lemos em João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Entretanto, quando ele se encontrava pendurado na cruz, e se houve um dia em que o Filho de Deus precisou desesperadamente da presença do Pai, foi esse. Ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Como lemos em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Seu espírito ficou separado de Deus. Ele sentiu a solidão, o abandono e a separação de modo extraordinariamente intenso. O Filho estava se submetendo. Estava obedecendo à vontade de Deus o Pai. No entanto, naquele momento, ele foi abandonado. Não por sua causa, mas por causa de outros. O pecado afeta profundamente o espírito. E o Filho de Deus, apesar de sua santidade absoluta, teve de ser afastado do Pai, porque levou o pecado de outros. É verdade que antes de vir ao mundo na eternidade, ele viveu esta realidade. Eu e o Pai somos um. Que lemos em João, capítulo 10, versículo 30. E mesmo durante os dias da sua peregrinação terrena, ele experimentou essa união. Pois nem o fato de ter se tornado homem afastou-o de Deus. Só o pecado podia promover essa separação. Embora se tratasse do pecado de outros, Jesus teve de sofrer a separação espiritual por nós. Para que nosso espírito pudesse retornar para Deus. Diante da morte de Lázaro, Jesus deve ter pensado na própria morte que se aproximava. Por isso, agitou-se no espírito e comoveu-se. Como vemos a sentença em João, capítulo 11, versículo 33. Quando anunciou que seria traído e morreria na cruz, ele novamente angustiou-se Jesus em espírito, como lemos em João, capítulo 13, versículo 21. Foi por isso que, ao receber o castigo do Calvário, clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Lemos em Mateus, capítulo 27, versículo 46, e também citamos agora o Salmo, capítulo 22, versículo 1, e também o Salmo, capítulo 77, versículo 3. Seu espírito se separou do Espírito de Deus. Por isso, ele foi privado do poderoso conforto do Espírito Santo, do qual vemos falar em Efésios, capítulo 3, versículo 16. E também suspirou, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E lemos em Salmos, capítulo 22, versículo 14, O Espírito de Deus o abandonou. Além disso, o espírito maligno de Satanás escarneceu dele. Parece evidente que o texto seguinte refere-se a este episódio. Não te distancies de mim. Não há quem me acuda. Muitos touros me cercam. Fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E lemos no Salmos, capítulo 22, versículo 11 ao 13. Seu espírito sofreu o abandono de Deus, ao mesmo tempo em que resistia ao escárnio do inimigo. O espírito do homem, de tal modo, se separou de Deus, exaltou a si mesmo e seguiu o maligno, que precisa ser totalmente quebrado, para não resistir mais a Deus, nem permanecer aliado ao inimigo. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo tornou-se pecado em nosso lugar. Quando Deus proferiu juízo sobre toda a humanidade ímpia, sua condição humana e santa foi completamente esmagada. Abandonado por Deus, Cristo sofreu a dor mais amarga do pecado, suportando em trevas a ira punitiva de Deus sobre o pecado. Sem o sustento do amor divino e sem a luz do rosto do Senhor. Deus se afasta do homem por causa do pecado. Nossa condição humana pecaminosa foi totalmente castigada no homem imaculado, que foi o Senhor Jesus. Nele, o homem santo, obteve a vitória. Todo castigo endereçado ao corpo, a alma e ao espírito dos pecadores foi descarregado sobre ele. Jesus é o nosso representante. Pela fé estamos unidos a ele. Sua morte é considerada como nossa morte, e seu castigo como nossa punição. Nosso espírito, alma e corpo foram totalmente julgados e castigados nele. É como se a punição tivesse sido aplicada diretamente a nossa pessoa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Foi isso que ele fez por nós, e hoje essa é a nossa situação diante de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, que lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 7. Essa é a nossa condição. É através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos comunica a natureza divina. A cruz leva sobre si o castigo do pecador e proclama sua total falta de mérito. Ela crucifica o pecador e dela flui a vida do Senhor Jesus. A partir daí, todo aquele que aceita a cruz nasce de novo pelo Espírito Santo e recebe a vida do Senhor Jesus. Tratemos agora do assunto da regeneração. De acordo com a Bíblia, a regeneração é o processo pelo qual passamos da morte para a vida. Antes da regeneração, o Espírito do homem está longe de Deus. Desse modo, ele é considerado morto, pois a morte é um estado em que nos achamos sem vida e desligados de Deus, que é a fonte da vida. A morte, portanto, é a condição na qual nos encontramos, separados de Deus. O Espírito do homem está morto e é incapaz de manter comunhão com ele. Aí, então, ou sua alma o controla, lançando-o numa vida de ideias e imaginações, ou são as cobiças e hábitos do corpo que o dominam, levando sua alma a um estado de servidão. O Espírito do homem precisa ser vivificado, pois nasce morto. O novo nascimento acerca do qual o Senhor Jesus falou a Nicodemus é o nascimento do Espírito. Obviamente, não é o nascimento do corpo físico, como supunha Nicodemus, nem tampouco da alma. Devemos observar cuidadosamente que no novo nascimento a vida de Deus é comunicada ao Espírito do homem. Cristo fez expiação por nossa alma e destruiu o princípio da carne. Por isso, nós, que estamos unidos a Ele, participamos da sua vida ressurreta. Unimos-nos a Ele em sua morte. Consequentemente, é em nosso Espírito que primeiro experimentamos sua vida ressurreta. O novo nascimento é algo que ocorre totalmente no âmbito do Espírito. Não tem relação nenhuma com a alma ou com o corpo. O homem é um elemento singular da criação de Deus. Não pelo fato de possuir uma alma, mas por ter um Espírito que unido à alma constitui o seu ser. Essa união coloca o homem na condição de um ser extraordinário no universo. Sua alma não se relaciona diretamente com Deus. De acordo com a Bíblia, é o Espírito que tem conexão com o Senhor. Deus é Espírito, portanto, todos os que o adoram devem adorá-lo em Espírito. Somente o Espírito pode ter comunhão com Deus. só um Espírito pode adorar o Espírito. Daí encontramos na Bíblia expressões como porque o Deus a quem sirve é meu Espírito. Que vemos citado por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 9, também no capítulo 7, versículo 6 e no capítulo 12, versículo 11. Deus nos revelou pelo Espírito, que podemos ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 ao 12. Adorem em Espírito, que lemos em João capítulo 4, versículo 23 e 24, e também em Filipenses capítulo 3, versículo 3. fui arrebatado em Espírito, que lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Desse modo, lembremos-nos de que Deus só trata com o homem através do seu Espírito, e que é pelo Espírito do homem que o Senhor realiza seus propósitos. Sendo assim, é de todo necessário que o Espírito do homem continue em constante e viva união com Deus, sem ser induzido por nenhum momento sequer a desobedecer as leis divinas seguindo os sentimentos, desejos e ideias da alma. Caso contrário, a morte se manifestará imediatamente, e o Espírito não terá sua união com a vida de Deus. Isso não quer dizer que o homem deixe de ter Espírito, significa simplesmente, conforme já dissemos antes, que o Espírito estaria renunciando a sua elevada posição em favor da alma. Sempre que o homem interior obedece aos ditâmias do homem exterior, perde contato com Deus e se torna espiritualmente morto. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, por ter feito a vontade da carne e dos pensamentos. Lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. O homem não regenerado é quase que totalmente governado pela alma. Ele pode estar vivendo sob o efeito de sentimento como o temor, a curiosidade, a alegria, o orgulho, a compaixão, o prazer, a satisfação, a admiração, a vergonha, o amor, o remorso ou o regozijo. Ou pode estar cheio de ideias, de imaginações, de superstições, dúvidas, suposições, indagações, induções, deduções, de análise e introspecção. Pode ainda ser movido pela ambição do poder ou da riqueza, da popularidade, da liberdade, da posição, da fama, do louvor, do conhecimento, sendo levado a tomar muitas decisões ousadas e emitir julgamentos pessoais, a exprimir opiniões obstinadas ou até mesmo a sofrer com perseverança e paciência. Essas e outras atitudes semelhantes não passam de manifestação das três principais funções da alma, a saber, a emoção, a mente e a vontade. E na realidade, é delas que a vida se compõe predominantemente. Contudo, a regeneração jamais pode brotar delas. Nem o arrependimento, nem a tristeza pelo pecado, nem o choro, nem mesmo uma decisão tomada, leva o homem à salvação. A confissão, a decisão e muitas outras atitudes religiosas não podem e não devem ser vistas como um novo nascimento. Se o espírito não tiver sido alcançado e despertado, as decisões racionais, o entendimento inteligente, a aceitação mental, a busca do bem, do belo e do verdadeiro, não passam de atividades da alma. As ideias, os sentimentos e as escolhas do homem podem ser bons servos, mas nunca senhores. Por conseguinte, seu papel na salvação é secundário. Por isso, a Bíblia jamais apresenta um novo nascimento como uma disciplina corporal rígida, ou como sentimentos impulsivos, ou como exigências de vontade, ou como uma reforma da vida operada por um entendimento mental. O novo nascimento bíblico ocorre numa parte do ser humano que é bem mais profunda que o corpo e a alma, a saber, no espírito do homem, onde ele recebe a vida de Deus através do Espírito Santo. O escritor de Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, como lemos no capítulo 20, versículo 27. Por ocasião da regeneração, o Espírito Santo entra no espírito do homem e o vivifica, como que acendendo uma lâmpada. Esse é o novo espírito mencionado em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Quando o Espírito Santo injeta no espírito velho e morto a vida não criada de Deus, ele é despertado para a vida. Antes da regeneração, a alma do homem controla seu espírito, enquanto o próprio eu governa a alma e as paixões o corpo. A alma tornou-se a vida do corpo. Na regeneração, o homem recebe em seu espírito a própria vida de Deus e nasce de Deus. Com isso, o Espírito Santo passa a governar o espírito do homem, que por sua vez torna-se capaz de reconquistar o controle da alma e por meio dela governa o corpo. Quando o Espírito Santo se torna a vida do espírito do homem, passa a ser a vida de todo ser. O espírito, a alma e o corpo de cada pessoa que nasceu de novo são restaurados ao propósito original de Deus. O que se deve fazer então para que o espírito nasça de novo? Sabemos que o Senhor Jesus morreu no lugar do pecador. Na cruz, ele sofreu em seu corpo por todos os pecados do mundo. Deus vê a morte do Senhor Jesus como a morte de todas as pessoas. Como homem santo, ele sofreu a morte pela humanidade ímpia. Contudo, ainda há algo que o homem tem de fazer. Precisa exercitar fé em Cristo e entregar a si espírito, alma e corpo para se unir com o Senhor Jesus. Isto é, deve considerar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus como sua própria morte e ressurreição. O significado certo de João capítulo 3 versículo 16 é o seguinte, para que todo que crê para dentro dele não pereça, mas tenha vida eterna. O pecador deve exercitar a fé e crer para dentro do Senhor Jesus. Fazendo isso, une-se a ele em sua morte e ressurreição e recebe a vida eterna que lemos em João capítulo 17 versículo 3, ou seja, a vida espiritual para sua regeneração. Precisamos ter cuidado para não vermos a morte do Senhor Jesus como nosso substituto e nossa morte com ele, como se fossem dois fatos separados. Quem enfatiza o entendimento mental vê aí dois eventos distintos. Na vida espiritual, portanto, não podemos separar um do outro. Precisamos fazer distinção entre a morte substitutiva e a morte conjunta. Separá-las, porém, jamais. Quem crê que o Senhor Jesus morreu como seu substituto já se uniu a ele em sua morte, como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 2. Para mim, crer na obra substitutiva do Senhor Jesus é crer que já fomos punidos nele. O castigo que devo receber pelo meu pecado é a morte. Todavia, o Senhor Jesus sofreu a morte por mim. Portanto, morri nele. De outro modo, não pode haver salvação. Quando digo que ele morreu por mim, estou afirmando que já fui punido e morri nele. Quem crê nesse fato, experimenta a realidade dele. Podemos dizer, então, que a fé pela qual o pecador crê na morte vicária do Senhor Jesus é uma fé para dentro de Cristo, logo, em união com ele. Alguém pode estar preocupado apenas em ficar livre do castigo pelo pecado e não pensar no poder do pecado. Mesmo assim, ache-se unido com o Senhor, o que é um fato comum a todos os que creem em Cristo. Quem não está unido com o Senhor ainda não creu e, portanto, não tem parte nele. Quando alguém crê, une-se ao Senhor. Estar unido a Ele significa experimentar tudo o que Ele experimentou. Em João capítulo 3, o Senhor ensina como é que nos unimos a Ele, juntando-nos a Ele em sua crucificação e morte. Todo todo crente tem condição de unir-se ao Senhor em sua morte e se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como lemos em Romanos capítulo 6 versículo 5 Portanto, todo aquele que crê na morte vicária do Senhor Jesus também passa a ter a condição de alguém que ressuscita com Ele. Mesmo que alguém não tenha experimentado plenamente o significado da morte do Salvador, Deus lhe dá vida juntamente com Cristo. Assim Ele obtém uma nova vida pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é o novo nascimento. Devemos ter cuidado para não afirmar que se alguém não experimentou a morte e a ressurreição com o Senhor não nasceu de novo. De acordo com as escrituras todo aquele que crê no Senhor Jesus é regenerado mas a todos quantos o receberam aos que creem no seu nome nasceram de Deus. Como podemos ler em João capítulo 1 versículo 12 e 13 Precisamos entender que a ressurreição com o Senhor não é uma experiência anterior ao novo nascimento nossa regeneração é nossa união com o Senhor em sua ressurreição e também em sua morte sua morte terminou com nosso viver pecaminoso e sua ressurreição nos deu nova vida iniciando nos na vida cristã o apóstolo Pedro afirma que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que lemos em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 ele mostra que todo cristão nascido de novo já ressuscitou com o Senhor e o apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses nos conclama a experimentar o poder da sua ressurreição como lemos no capítulo 3 e versículo 10 da carta aos filipenses muitos cristãos nasceram de novo e ressuscitaram com o Senhor embora o poder da ressurreição não se tenha manifestado neles portanto não devemos confundir condição com experiência quando alguém crê no Senhor Jesus Deus o coloca na condição de morto ressurreto e assunto com Cristo mesmo que se trate de uma pessoa extremamente fraca e destituída de conhecimento aquele que Deus aceita em Cristo é tão aceitável quanto Cristo isso é uma condição e de acordo com essa condição tudo que Cristo experimentou é dele essa condição leva-o a experimentar o novo nascimento que não exige uma experiência profunda da morte da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus mas sim a fé nele mesmo que um crente não tenha nenhuma experiência do poder da ressurreição de Cristo como podemos ler em Filipenses capítulo 3 versículo 10 ele foi vivificado juntamente com Cristo foi ressuscitado com ele e assentou-se juntamente com ele nos lugares celestiais como lemos em Efésios capítulo 2 versículos 5 e 6 no tocante a regeneração existe ainda algo que devemos observar atentamente hoje nós temos muito mais do que tínhamos em Adão antes da queda antes de Adão pecar ele possuía um espírito entretanto esse fora criado por Deus não era a vida não criada de Deus tipificada pela árvore da vida não existia nenhuma relação de vida entre Adão e Deus ele é chamado de filho de Deus por ter sido criado diretamente por Deus da mesma maneira que os anjos também são chamados assim nós porém que cremos no Senhor Jesus somos nascidos de Deus como lemos em João capítulo 1 versículo 12 ao 13 Consequentemente existe um relacionamento de vida entre nós e o Senhor toda criança que nasce herda a vida do seu pai nós somos nascidos de Deus portanto temos a vida dele como lemos em 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 se se adão tivesse recebido a vida que Deus colocou a sua disposição na árvore da vida teria alcançado imediatamente a vida eterna não criada de Deus seu espírito veio de Deus por isso é eterno o modo como esse espírito eterno vai viver dependerá de como o homem encara as ordens divinas e também da decisão que faz a vida que nós cristãos adquirimos na regeneração é a mesma que adão poderia ter tido mas nunca teve a vida de Deus a regeneração além de restaurar a ordem entre o espírito e a alma do homem corrigindo a desordem existente concede nos também a vida sobrenatural de Deus através do fortalecimento do espírito santo o espírito caído e obscurecido do homem aceita a vida de Deus e passa a ter a vida a base na qual o espírito santo pode operar a regeneração do homem é a cruz como lemos em João capítulo 3 versículo 14 e 15 a vida eterna mencionada em João capítulo 3 versículo 16 é a vida de Deus que o espírito santo implanta no espírito do homem essa vida é de Deus e nunca morre daí se conclui que tudo que é nascido de novo e possui vida dele tem a vida eterna a vida de Deus não pode sofrer a morte por isso a vida eterna que o homem recebe jamais morre no novo nascimento estabelecemos com Deus um relacionamento de vida esse tem comum com o antigo nascimento da carne apenas o fato de que acontece uma vez para sempre depois que o homem nasce de Deus não pode mais ser tratado pelo Senhor como se não tivesse nascido dele esse relacionamento e a condição que o homem passa a ter jamais podem ser desfeitos nem mesmo num tempo infinito como é a eternidade é que aquilo que o crente recebe no novo nascimento é um dom direto de Deus algo que não depende de ele efetuar uma busca progressiva espiritual e santa depois de ter crido o que Deus lhe concede é a vida eterna essa vida e essa condição nunca podem ser abolidas receber a vida de Deus no novo nascimento é o ponto de partida da caminhada do cristão é o mínimo que um crente pode experimentar aqueles que ainda não creram na morte do Senhor Jesus e não receberam a vida sobrenatural que eles naturalmente não podem possuir aos olhos de Deus são como mortos ainda que sejam religiosos respeitáveis instruídos ou zelosos aqueles que não tem a vida de Deus acham-se mortos aqueles que são nascidos de novo tem a grande possibilidade de crescer espiritualmente é óbvio que a regeneração é o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual a vida que recebemos é perfeita entretanto aguarda ainda a maturação ela não pode ter alcançado sua plenitude já por ocasião do nascimento é como um fruto recém formado sua vida é perfeita mas ainda está verde desse modo as possibilidades de crescimento são ilimitadas o espírito santo pode levar nos a ter uma vitória completa sobre o corpo e a alma vejamos ainda cerca de dois tipos de cristão em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 o apóstolo Paulo mostra que os cristãos se dividem em duas categorias os espirituais e os carnais o cristão espiritual é aquele em cujo espírito habita o espírito santo controlando todo o seu ser o que significa então ser carnal a bíblia emprega a palavra carne para descrever a vida e o valor do homem não regenerado dela consta tudo aquilo que brota da alma e do corpo pecaminoso como lemos em romanos capítulo 7 versículo 19 o cristão carnal portanto é aquele que nasceu de novo e tem a vida de deus mas ao invés de vencer sua carne é derrotado por ela sabemos que o espírito de um homem caído está morto e que seu ser é dominado pela alma e corpo o crente carnal então é aquele cujo espírito foi vivificado mas que ainda segue a alma e o corpo para pecar se cristão permanece na condição de carnal muito tempo depois de experimentar o novo nascimento está impedindo a manifestação do pleno potencial da salvação que lhe foi otorgada por Deus somente quando ele está crescendo na graça constantemente guiado pelo espírito é que a salvação se realiza de maneira completa no calvário Deus providenciou uma salvação plena para o pecador visando a sua regeneração e vitória completa sobre a sua velha criatura amém